O treinamento para mim tem sido muito bom, porque tem aberto uma série de visões e perguntas que anteriormente eu não tinha pensado, ou muitas vezes não tinha raciocinado dessa forma. E serve para trazer uma série de, podemos dizer, de visões diferentes para aquele mesmo assunto, para buscar um fim diferente, para buscar um resultado diferente. O Sullivan como treinador é muito objetivo, ele é direto, ele não tem conhecimento de causa, não foge de nenhuma pergunta. Consequentemente, traz muita segurança para quem está no processo de aprendizado. Estou encantado com o apoio, com a prestação, com o pós-venda, porque esse é o tipo de coisa que traz muita segurança no momento de fechamento do curso como um todo. O pré-venda foi muito importante, porque com a própria ferramenta que a Slack traz, ela traz para você já segurança, para você poder fazer uma escolha direta e uma escolha mais certeira, mais exata no que você quer, em termos de desenvolvimento, capacitação. Acho que várias situações que não têm preço. Aqui, para mim, eu acho que o que demonstra exatamente a capacidade de focar na pessoa, o fato de você encontrar valores nas pessoas e, principalmente, direcionar o teu negócio ou a tua vida para algo que não tem preço, que realmente traz algo concreto para você.